Música Três suspeitos de arquitetar a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes foram presos pela Polícia Federal na manhã deste domingo no Rio de Janeiro Os investigados são Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Chiquinho Brazão, deputado federal do Rio e Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro As prisões foram efetivadas pela Operação Murdeck Inc. da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro As informações sobre os alvos são do portal G1 Os investigados também estariam envolvidos na tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, todos na cidade do Rio de Janeiro Também são apurados os crimes de organização criminosa e obstrução de justiça A ação conta ainda com o apoio da Secretaria Estadual de Polícia Civil do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública A prisão preventiva ocorre após a delação do ex-policial Rony Lessa apontado como responsável por executar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018 Os investigadores também trabalham para descobrir a motivação do crime E claro, a gente volta com novas informações E claro, a gente volta com o nome da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro